Olá! Daquilo é uma maneira superentosiasmada. Queria ir um bocadinho à praia, mas está realmente muito, muito, muito calor. Não consigo sair de casa, estou aqui com a minha filha. Faz olá? Olá! Estou aqui com a minha filha. Vamos a ver. Ela vai ver um bocadinho de televisão. E eu fui comprar há pouco um livro para ler. Aliás, eu não ia comprar livro nenhum. Eu fui ao banco e ao lado do banco está uma livraria. E, por acaso, o título deste livro chamou-me a atenção e eu resolvi comprá-lo. E vou partilhar contigo que livro é este. Ainda não o li. Já vi do que é que se trata, mas ainda não o li. E esta mensagem que eu te vou mandar é pela necessidade que tu tens de olhar para aquilo que se está a passar à tua volta. Repara, o livro chama-se Contágio. Ok? É do Jonathan Berger. E ele é professor de marketing na Wharton School. Perdão, o Wharton School é um professor de marketing. Chama-se Contágio e diz o que torna as coisas populares à escala mundial. Ok? A ciência por trás dos fenómenos virais. Como difundir os seus produtos e ideias com êxito. Provavelmente é uma obra espetacular, não duvido. Mas aquilo que eu quero que tu tomes consciência é que, cada vez mais, os autores, os livros, toda a publicidade que se vai fazendo nas redes sociais e fora das redes sociais, está a converger para este fenómeno chamado Internet. As pessoas de antes olhavam para a Internet, se calhar, como um meio de pesquisa e de divulgar um pouco as suas ideias, de ir ao Facebook, de abrir os e-mails, de consultar lojas virtuais. Mas a realidade está, cada vez mais, a converter e a arrastar pessoas para esta nova economia. E os livros já começam a falar nisto de uma forma mais frequente. Já existem livros sobre o Facebook, livros sobre o LinkedIn, sobre essas grandes redes sociais. E agora fui deparar com este que te chamou Contagem. É provavelmente um livro espetacular. Provavelmente uma grande obra que está aqui com dicas. Mas eu quero que tu te foques único e exclusivamente no que se está a passar à tua volta. E tu tens de fazer parte desta economia. Eu não sei se tu tens um negócio, se tens uma atividade, se tens um trabalho. Seja aquilo que for, não interessa. Mas certifica-te que tens uma presença e começa a construir uma presença na Internet. É muito importante. Teres um blog, teres a tua loja online, não interessa se tens produtos ou não. Começa a partilhar os teus pensamentos, as tuas formas de estar na vida. E começa a rodear-te desta boa informação. Informação útil que te pode ajudar a posicionar-se nestes novos mercados, nestas novas economias, nesta nova forma de ver e estar na vida. Espero que faça sentido para ti este vídeo. Tinha de partilhar isto contigo. Porque achei muito curioso. Cada vez vou vendo mais livros a falar sobre esta ciência que é o Internet Marketing. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!